Agora o assunto é a Série D. A Tuna tem o primeiro mata-mata da competição neste sábado em São Luís contra o Maranhão Atlético Clube. Na Tuna não tem notícia triste. Bora Tuna! Vamos preparado, vamos pra cima. Com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora de Nazaré, nós vamos nos classificar em nome de Jesus. Vamos pra cima, que aqui é Tuna, pai. A Tuna Luso terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo A1, com 28 pontos. O time perdeu apenas duas vezes em toda a competição, empatou quatro e venceu oito partidas. A última delas foi no final de semana passado, 1x0 diante do trem do Amapá no Mangueirão. Durante a preparação para o mata-mata, o clube recebeu mais cinco contratados. Jogadores que estavam no campeonato amapaense e experimentaram o carinho do elenco. Na hora do papo sério, trabalho ao comando do técnico Júlio César. Acho que a gente conseguiu uma marca muito boa de 28 pontos, que nos dá a condição de decidir o segundo jogo do mata-mata em casa. E consequentemente, passando de fase também, essa pontuação continua, geral, pra gente poder ter alguma vantagem. Mas claro que a gente precisa pensar agora, primeiramente, no Mack, que é o adversário, que a gente tem que jogar jogo a jogo, como a gente vinha fazendo na classificatória. A bicampeã brasileira tem muita história pra contar. Mas é apenas a segunda vez que a Tuna Luso disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Nessa segunda fase, o time cruzmaltino vai enfrentar o Maranhão, time que ficou na terceira posição no grupo em que estava. O técnico Júlio César conhece muito bem o que vem pela frente. O técnico da Lusa trabalhou ano passado no Motoclube, durante a Série D do Brasileiro. Caiu para o campeão América de Natal no mata-mata. O Mack é um clube muito organizado, tem um centro de treinamento, é um clube da capital, vem se destacando nos últimos tempos, foi campeão estadual, inclusive. A gente conhece muito bem os atletas que lá estão, alguns estavam conosco no Motoclube ano passado, no caso do Ronald, do Vander. E também conhecemos bem o treinador, o Zé Augusto, já fizemos alguns enfrentamentos. Então acredito que isso nos dá uma vantagem de conhecer o adversário, mas com certeza eles também estão estudando a tuna. O artilheiro da Águia do Souza é Paulo Rangel, com sete gols no campeonato. O atacante de 38 anos é um dos experientes do elenco. Em várias temporadas jogou no futebol asiático. O ex-lateral esquerdo e atual zagueiro Marlon também conhece os atalhos no futebol. Ele tem 37 anos e já jogou no Vasco, Criciúma e Clube do Remo. Por aqui, está todo mundo ligado no exemplo do Castanhal em 2021, quando o Japiim fez a melhor campanha da primeira fase e foi eliminado no primeiro mata-mata, com duas derrotas para o Motoclube. Acho que a equipe toda já viu o que aconteceu ano passado no Castanhal, tinha alguns jogadores que estão aqui que estavam lá também. Acho que serviu de aprendizagem para ele, para que eles possam chegar, possam fazer tudo diferente, para que a gente possa se unir mais ainda, para que a gente possa ter uma equipe muito forte. Porque a gente sabe que é dois jogos, a gente não pode errar no primeiro, porque você errar no primeiro, você acaba trazendo um jogo mais difícil para o segundo. Então a gente está muito focado para que a gente possa chegar lá no Maranhão, possa fazer uma grande partida, possa jogar muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente, para que a gente traga um bom resultado de lá e no segundo jogo a gente possa se doar o máximo para que a gente possa classificar para a próxima fase.